Salve, salve Robloxers de todo o Brasil! Estamos aqui com o BOWL e hoje, mano, a gente vai jogar com cabeça gameplays, jogos aleatórios do Roblox às 3 da manhã. Basicamente, a gente vai nos descobrir, procurar uns mapas que a gente acha legal ou que chame a atenção, sei lá, seja estranho, e vamos jogar. É isso aí, galera. Vamos começar aqui com o BOWL. Meu Deus, que coisa feia. Mano, esse aqui é literalmente o mesmo jogo que eu joguei, tipo, só tendo Roblox. Que coisa feia. Alimente o BOWL. Valeu, eu achei ele tão fofinho. Ai, que fofinho! Aqui, ó, na geladeira. Ah, deixa eu pegar, deixa eu pegar. Ai, eu fiquei com fome. E essa maçã pegando fome na figura? Tá, pronto, pronto, agora tem que dar banho nele. Eita, tu é pro player desse jogo, é que diabete aí. É porque eu joguei essa merda aí. Valeu, Luz, eu fiz foi jogar ele lá na peida. Segura ele, segura ele. Tu tem que segurar ele, vai, segura ele. Pronto, ele tá limpo já, ó. Pôs a bunda dele aí. Tá bem limpinho agora, tá bem limpinho. Tem um cocô aqui, ó. Agora é brincar. É só ficar jogando essa porra dessa bola nele? Tá louco, né? Vai, deixa eu segurar aqui aí, tu se diverte aí com ele. Um bicho feio, parece um furinho. Vem, vamos dormir. Ele é quase do tamanho da casa dele. Vai dormir, vai dormir. Não, nessa cama aí não. É no chão que ele dorme? É no puff, né? É a cama dele. Puff! Ah, um bolo amarelo. É a Boulina. Paulina. Encontre Boulina. Eu acho que ele comeu a Paulina. Investigue atrás da prateleira. Eita, com a cara dele. Bota ele pra lá. Ai, que medo desse isso aí, dessa porra me olhando. Tá repreendido o nome de Jesus, meu Deus do céu. Parece tu, irmão. Os oi dele. Abre aí, vai, essa bosta aí logo. Meu Deus. Oxi. Meu Deus! O que foi isso? Ele te matou, ele te quebrou tuas pernas. Oxi. E agora? O que que eu faço? E ele vai te levar pra tal canto, entendeu? Eu que sou o Boul dele agora. É, entendeu? Que legal. Mano, que coisa horrenda esse negócio me olhando. Foge, 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 foge. Ah, não! O Boul. E agora? A gente vai ter que matar ele. A gente vai ter que matar ele. Ligue o fogão, ligue o fogão. Ai, cara, ele te matou. Ele me matou também. Cara, ele me matou. Meu Deus do céu, minha boneca chegou e ficou drobada. Vamos pro próximo jogo, então. Próximo jogo. O primeiro que a gente achou foi esse aqui, que é basicamente um simulador de mosca. E aí você pega esses foguetes aqui, mano. E você se joga naquela ponte ali e vai voando lá pra... Pega o peito. Vou pegar todos os foguetes do Brasil inteiro. Ah, caralho! Vai, 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 vai esse jogo, esse jogo. Bora lá, bora lá, bora lá. Não, pera aí, bora. Bora, bora. Pera que sumonou um monte aqui e apareceu, spawnou, sei lá como é que é o nome. Oxi, tu tá em segundo lugar. É, eu fiquei direto coletando esses negócios. Já, mas é isso. Vou me jogar ali, ó. Foi um paciente, tu olha. Oxi, como é que tu passou de mim? Se eu peguei um bilhão de foguetes. Não, porque eu tava... Antes de tu começar a pegar, eu já tava pegando faz tempo. Ai, porque você gasta o negócio. Aí meio que você perde, ó. Deu um negocinho. Ó, dá pra eu comprar um ovo. Dá pra comprar um ovo, né? O que que o ovo faz? Apertar aí. Ó, eu ganhei um ovo. Ai, eu ganhei um gato de pia. Muita é foda, meu gato de pia. Um coelho de praia. Olha, ele tá me seguindo. Olha aqui, ó. Nossa, é gato de praia. Eu li gato de pia. Beleza, galera. O próximo mapa é esse aqui do Seja... Eita, porra. Seja um tornado. Seja um tornado. E aí, basicamente, você é um tornado. E é isso aí. É, você tem que coletar os negócios e crescer o nível de tornado. Oxi, eu não tô conseguindo pegar nada. Acho que é porque eu tenho que pegar os lixos pequenos primeiro. É, tem que pegar os lixos pequenos. Agora eu consigo pegar as latas de lixo. As pessoas, os seres humanos. Tô com 22. Ai, a menina me matou, desgraçada. 28, 30. Caraca, eu queria muito ficar grandão pra comer os prédios. É, tem que ser muito rápido. Oxi. Oxi. Deu uma bugada aqui. Ai, aqui eu entrei dentro do prédio. Oxi, como que é isso? Meu Deus, tem um gigantesco ali. Véi, eu buguei. Sai daqui. Eu entrei no prédio sem querer. E a menina vai me comer. Nossa, tá... Mano, eu já tô com cento e pouco. Me comeram, não. Vou ter que começar de novo. Tem um bem grandão vindo na minha direção. Mano, é muito difícil, véi. Mas é legal. Cadê tu? Eu não tô te vendo. Se tu apertar shift, tu coisa mais rápido. Nossa. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Mas eu acho que gasta, não? Mano, eu acabei de matar um. Eu tô com quase mil. Não, não, não me come. Não. Você foi comido por ícoro. Menina. Ai, eu tô com mil e pouco já. Ninguém perguntou. Vou comer as árvores aqui, vou comer as árvores e tudo. Mano, tô com quase dois mil. Mano, tem um cara tentando muito me matar, véi. Nossa, tem um gigantônico de gás estratosférico aqui. Mano, meu sonho era comer um prédio. Era só isso. É quatro mil. Eita, deixa quieto, então. Tô pegando os seres humanos aqui, as pessoas, as bichinhas correndo. Caraca, mano. Eu comi um prédio, você comi um prédio. Lisa Florentina comi um prédio aqui do meu lado. Nossa, tu vai ser comido, tu vai ser comido. Nossa, eu acabei de ver ela te comendo aqui ao vivo. Graçada, maldita. Nossa, eu vou comer uma menina que tá aqui do lado, ó. Não adianta fugir. Eu vou pegar você. Peguei, peguei. Simbora, galera. Eita, eita. Tá vindo um engrandão aqui. Sai de perto de mim, cara. Sai de perto de mim, que eu tô só aqui comendo um prédio. Só aqui comendo um prédiozinho de boa, de boa. Ó, tô com 15 mil. Easy? É. Caralho, qual tu tem em 4 lugares? Eu acho que eu consigo comer um cara aqui. Tem 4 lugares, tu viu? Um bet, 1, 2, 3, 5, UF. Ó, pro player de ser um tornado. Tem que chegar no top 3 aí, pelo menos. Quando o assunto é comer as coisas. Eita, Lisa Florentina não tá vindo. Ela tá vindo. Ela quer me comer. Pode, pode, pode. Ela quer me comer. Aperta shift. Aperta shift. Tô apertando, tô apertando. Sai, Lisa Florentina. Não. Fica apertando várias vezes. Nossa, ela e o cara aqui vindo na minha direção, velho. Vai se foder, vou ser os dois. Ela não sai de trás de mim, velho. Ela tá muito querendo me comer aqui atrás. Pelo amor de Deus, menina. Para de falar assim. Falar absorver, sei lá. Absorver é pior ainda. Ó, tu vai te comer. Não, vamos sair aqui. Desgraçada. Foge não. Ei, mãe, você é maior paia. Ei, mãe, eu sou maior paia. Não olhar pro lado quem tá passando. Tá vindo atrás de mim mesmo, é desgraçada. Sai daqui. Eu fico preguiça. Ah, não. Eu vou me comer. Eu fui tentar te comer. Vou me comer agora. Vai, eu vou me sacrificar então. Vai, eu vou me sacrificar. Não, não. O cara vai te comer. Tuma tu da frente. Tuma tu da frente. Tuma tu da frente. O cara fugindo. Ah, mata ele. Eu me sacrifiquei pra tu ganhar, é desgraçada. Ele tá correndo, velho. Eu não consigo. Pera aí. Qual que é o botão? Pai, pai, pai. Meu computador travou a lista. Você não vai me comer, não. Não. Sai em segundos, sai em segundos, sai em segundos, sai em segundos. Não. Ai, eu comi, não. Eu fui comida. Eu acho que eu acabei de ver tu morrendo. Florentinho, florentinho. Vai, grana, é desgraçada. Próximo mapa, galera. Tô cansada de fazer essa porra desse barulho. Próximo jogo é o passe a bunda, galera. Meu Deus. Eu fui falar isso. O cara tá com a fralda cagada, velho. Tem um monte de gente com fralda cagada aqui. Ó, vai começar, vai começar. 3, 2, 1. Ah, vai ser comigo. Porra, é comigo mesmo? Ai, ai, ai. Ai, desgraça. Ai, ai, ai. Ó, o Gojo. Não, é de primeira nem a pau. Ah, não, 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 não. Mano, eles estão... Eu passei, eu passei, eu passei, eu passei. Mano, eles estão tudo falando com a voz do Crazy Frog aqui. Pô, já pude nada. Não dá pra pular. Ah, não. Eu tô com a bomba. Como que dá pros outros? Como que dá pros outros? Passa aqui pra mim, passa aqui pra mim, vai. Como que passa? Como que passa? Vai se encostar, vai se encostar na pessoa. Ai, ai, ai. Foge, 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 foge. Ai, não, 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 não. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Sai do meu. Ei, tá bom. Ei, tá bom. Vai cair, vai cair, vai cair. Ai, não, 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 não. Vai explodir. Vai explodir a minha mão. Vai explodir a minha mão. Porra, morri. Porra, 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 porra. Morri. Vou te ver aqui. Vou ficar te expectando. Expectando aí o rei da... O rei da... O rei do Passabunda. Passabunda. O maior passador de bundas. Tá bom. Caralho, explodir a minha frente. Mano, eu acho que esse é um dos jogos mais divertidos do jogo. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu vou narrar o jogo. Etezuda corre atrás do Ícoro. Ícoro explode a Etezuda. Gojo, fala alguma coisa. Boneca assim, dá a bomba para Ícoro. Mano, que boneco feio, velho. É um ser humano. Vai, mancho. Tá muito ruim. É. Ai, corre, 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 corre. Eita, porra. Sobre a Vivi. Sobre a Vivi. Ah! Não, tu é burro. Sai daí. Ô, menino burro. Meu Deus, tu vai morrer. Ah! Não, não, não. Meu Deus. Meu Deus, mano. Ele tem a voz do Criar. Ah! 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 Se inscreva no canal.